Nós estamos aqui em Porto Alegre, na sede da Associação dos Criadores de Gado Holandês, a Gado Holando. E vamos falar com o presidente, o senhor José Ferreira. Ele é o presidente, vamos conversar. Tudo bem, presidente? Tudo bem, prazer em recebê-los. Presidente, há uma preocupação no mundo leiteiro sobre essa normativa 51 do Ministério da Agricultura. Explicita para nós e vamos levar à tranquilidade a quem produz lá no campo. Olha, a instrução normativa 51, na verdade, veio regulamentar alguns aspectos na questão da qualidade do leite. E se por um lado ela força o produtor a ter que investir um pouco mais em tecnologia de resfriamento, de ordenha, ela por outro lado induz o produtor a produzir cada vez mais com qualidade, produzir um leite mais confiável, com menor celas somáticas, com menor número de bactérias. E isso faz com que o nosso produto seja mais competitivo, principalmente nos mercados que são mais exigentes com relação à qualidade do produto. Hoje o grande negócio do Brasil é ser realmente o maior produtor de leite do mundo. Nós temos como chegar lá, temos como alcançar índices de produtividade muito maior. Nossas médias ainda são baixas em relação a outros países, então tem muito a crescer nesse aspecto. Mas para nós alcançarmos todas as condições de produtividade que nós desejamos, nós temos que abrir mercados. E esses mercados, hoje nós estamos restritos ao mercado interno. O Rio Grande do Sul vende muito para o centro do país, mas ainda dentro do mercado interno do país. E nós precisamos trabalhar com exportação. E a exportação para os mercados que pagam melhor, eles são extremamente exigentes. E a Instrução Normativa 51, ela vem a contemplar exatamente isso. Que haja um reforço e um pouco mais de estrangulamento na questão da qualidade, para que o produto seja mais confiável, que possa gerar subprodutos lácteos de melhor qualidade. E isso é o que os mercados exigentes nos pedem. Presidente, a gente sabe que uma boa gama da produção leiteira no Rio Grande do Sul é feita por agricultura familiar. São gente que está saindo da subsistência e num crescimento. Quais são as condições que ele tem que ter para realmente atingir esse patamar aí da Normativa 51? Que maquinário, que ferramenta eles precisam ter na sua propriedade? É, tu abordaste um ponto realmente muito importante. O negócio leite como um todo, ele tende normalmente a crescer 40% ao ano. Todo negócio que cresce 10, 15, 20% ao ano é um bom negócio. É um negócio que tem um crescimento fantástico. E na produção leiteira nós podemos crescer 40% ao ano normalmente. Se nós tivermos um índice reprodutivo no rebanho em torno de 80%, não se falou em tecnologias como o semissexado, se consegue aí um índice de natalidade de fêmeas em torno de 40%. Então o rebanho aumenta todo ano 40%. Então o negócio que cresce nesses índices, nesses níveis, ele tem que ser primeiro um negócio bem gerido. E a questão da instituição normativa na propriedade familiar realmente é uma questão que nos preocupa com relação ao custo. Porque como ela exige o resfriamento do leite, como ela exige ordenhas com mais tecnologia, mais tecnificadas, todos esses equipamentos necessários para cumprir com as obrigações que nos solicita a instituição normativa 51, são equipamentos caros, equipamentos que têm um custo bastante elevado. Dependendo do tamanho da propriedade, ele realmente pode ser difícil de ser adquirido e até às vezes inviável. Então isso tem que ser programado através de um financiamento onde o produtor possa contemplar o dinheiro tomado com a sua produção. Ninguém aqui é louco, está incentivando as pessoas a tomarem crédito e dinheiro para investimento em equipamentos que não possam cumprir com essa obrigação. Então tem que ser realmente uma coisa bem pensada. As questões também de resfriamentos coletivos de leite, é uma coisa que pode ser colocada a nível de municípios. Os municípios podem, de uma certa forma, auxiliar os pequenos produtores. E as linhas de leite também se organizarem para que o resfriamento e o recolhimento seja rápido e eficiente. Então a questão hoje, a grande questão de ordem hoje na produção leiteira se chama planejamento. Presidente, a maior feira de gado leiteiro que acontece aqui no Rio Grande do Sul é a Fena Sul, onde está insido a Expolite, uma das maiores feiras que acontece aqui. Quem é responsável por, evidentemente, fazer esta feira acontecer é a associação do qual o senhor é presidente. Como é que estão os preparativos e quais são as expectativas para esta feira que vai acontecer em maio? Olha, a Fena Sul, ela entrou abrigando uma série de outros eventos, mas ela originariamente vem da nossa Expolite, que tem 34 anos de existência, é uma história dentro do Parque do Brasil. Iniciou antes até da própria Expo Inter, com esse nome Expo Inter, ainda era exposição estadual, e a Expolite já começou a existir. Então, são 34 anos de história, agora na edição de 2011, nós estamos muito esperançosos com relação ao seu resultado, porque a cadeia produtiva tem dado bons resultados, está num bom momento, está num momento de expansão, com grandes investimentos a nível de plantas industriais no estado do Rio Grande do Sul, os produtores também fazendo a sua parte, aumentando, melhorando qualidade, procurando trabalhar cada vez com mais tecnologia, e isso reflete no nosso evento na Fena Sul. Além do gado leiteiro, com uma gama de outros eventos paralelos, a Feira do Terneiro, que é realizada em parceria com a Farsul, a Feira de Ovinos, de Caprinos, de Equinos, de Pequenos Animais, Agricultura Familiar, enfim, é uma gama de outras atividades dentro do Parque Assis Brasil, que se somam à nossa Expolite, fazendo a Fena Sul ter hoje mais diversificada ao público que nos visita. Que outras feiras a associação participa? E nos dá uma ideia, digamos, como é que está o ranking da genética leiteira no Rio Grande do Sul, em termos de todos, de produção de sêmen, enfim, o que diz respeito ao interesse do crescimento? Olha, nós temos há três anos para cá funcionando um circuito chamado Excelente, e esse circuito catapultou as exposições do interior, deu um ânimo novo a esses eventos do interior. Então, hoje nós temos no Rio Grande do Sul a maior quantidade de exposições ranqueadas e oficiais da raça holandesa do Brasil, a maior quantidade de exposições é aqui no Rio Grande do Sul. Agora, para a gente ter uma ideia, dia 1º, 2º e 3º de março, nós teremos uma grande exposição, que vai ser a primeira nessa modalidade, junto com a Expo Agro, a FUBRA, que é uma entidade de Santa Cruz do Sul, mas o evento é realizado dentro do território de Rio Pardo, e nós temos a primeira vez a presença da raça holandesa lá, com uma exposição oficial ranqueada, e nos moldes completamente diferentes. Todos os animais vão estar à venda, com o preço exposto lá na frente do animal, vai estar nome, pedigree, data de nascimento, e também o preço, e o preço em bastante destaque, para que os produtores, democraticamente, possam escolher o animal que eles tenham interesse, que o preço seja interessante para eles, e já fechar ali os seus negócios. São três dias de feira, começa às oito da manhã e fecha às seis da tarde, naquele sistema sem bebida alcoólica, ou seja, uma exposição de trabalho, e vai ser a primeira exposição do circuito, a primeira exposição da raça holandesa nesse ano, e depois nós vamos ter várias do circuito Excelente, complementando, até a Expo Inter, que vai ser a maior exposição da raça, com certeza, porque se reúne em todas as campeãs do interior, para disputar a final do Excelente. Nós queremos agradecer aqui a sua atenção, todo especial nos receber aqui, mas antes gostaria de fazer uma pergunta final, qual é a produção leiteira diária do Rio Grande do Sul, e qual é a sua estimativa disso aí, dobrar, em que tempo levaria isso? Olha, nós estamos hoje aproximadamente nove milhões de litros de leite, mas com uma capacidade instalada de praticamente o dobro disso, tranquilamente, hoje nós podemos praticamente dobrar a produção de leite do Estado, e nós teremos condições com as plantas industriais já instaladas, com capacidade ociosa, para receber essa produção. O Rio Grande do Sul vem crescendo mais do que os outros estados, nós crescemos percentualmente bastante mais que os outros estados, e esse crescimento é que tem dado esse incentivo à indústria, no investimento das plantas industriais, e o produtor gaúcho é um produtor extremamente profissional, ele tem um perfil de produção diferenciado em relação a outros lugares do país. Primeiro que a produção familiar, na maioria das áreas de produção leiteira, isso dá um pouco mais de profissionalismo, porque a família toda se envolve de uma certa forma. Nós temos a questão das colonizações alemã e italiana, que são muito fortes no Rio Grande do Sul, e que trouxeram consigo aquela cultura da neve, de produção intensiva, de guardar alimentos, de fazer silagem para os animais, e isso aumenta muito a produção leiteira. Nós temos aqui, como o Rio Grande do Sul é um estado que tem um clima subtropical, um pouco mais agradável, mais ameno, ótimo para a produção leiteira, e nós temos o Azeven, que é uma gramínea de alto teor proteico, e que está aí à disposição para os produtores trabalhar, consorciados com soja, com outros grãos, fazendo com que a produção leiteira possa ser barata, dando um fluxo de caixa mensal interessante para a manutenção da propriedade. E hoje no Rio Grande do Sul, o crescimento leiteiro tem sido muito grande, bastante mais do que os outros estados do país, e essa é a realidade do nosso Brasil. Acho que o leite vai ficar mais na região sul, e eu costumo dizer que é aliado à parte da Argentina e do Uruguai, fazendo desse cone sul aí, talvez o maior polo de produção de leite do mundo, em breve espaço de tempo. Presidente, o senhor deu uma rápida ideia do que agrega, em termos de renda e emprego, essa cadeia da produção do leite. Bom, eu acredito que o senhor já, com o novo governo que está chegando aí, deve estar sentado com a secretária da agricultura e com a governadora, e mostrar tudo o que vocês contribuem ao produtor do leite para a renda, para o crescimento do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem que fazer ações articuladas, não só no setor privado, como também no setor público, né? E a gente está já conversando com o governo do estado, para ser parceiro do governo que tem esse perfil e tem esse objetivo de ser um impulsionador da produção leiteira do estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que o momento é adequado para isso, eu acho que é acertado esse tipo de objetivo. E nós somos parceiros nessa empreitada de fazer com que o Rio Grande do Sul cada vez mais se destaque no cenário de produção. Bom, então deixando aqui para as suas considerações finais, sem antes dizer que dia e mês vai acontecer a Fena Sul. A Fena Sul vai acontecer de 26 a 29 de maio, no Parque Assis Brasil em Esteio. e nós esperamos a presença do público todo lá conosco para que se faça uma grande festa da raça, das raças que estão lá presentes, principalmente a raça holandesa, que vai estar dando uma verdadeira mostra do que é o potencial genético dos rebanhos gaúchos. Mercado Rural, diretamente aqui da sede da Associação dos Criadores de Gado Holandês no Rio Grande do Sul, a Gado Holando. e aí